Estamos há poucas semanas da Nacional e a gente sabe que o julgamento que acontece ali naquela pista principal do Parque da Gameleira é realmente o maior atrativo de toda essa festa. E por isso, a Manuela Drummond esteve conversando com o diretor da ENA, Escola Nacional de Árbitros, o Carlos Augusto Saque, para falar um pouquinho mais sobre isso para a gente. É isso mesmo, Fernanda. Nós viemos agora direto para o Parque da Gameleira justamente para conversar com o Saque sobre os julgamentos mais concorridos, mais disputados do ano, que é aqui na pista da Gameleira, o palco principal do Mangalarga Machador. Saque, já podemos adiantar alguma novidade para esse ano? Olha, esse ano, Manu, a gente está bastante preocupado com uma questão que na última reunião do CDT, dia 12 de junho agora, foi aprovada por unanimidade. A gente já vem preocupado com essa questão da cauda dos animais e buscar uma maior naturalidade nas apresentações nessa região zootécnica aí, região anatômica. E a gente sabe de alguns artificialismos que, infelizmente, algumas pessoas praticam. E a gente, para coibir, para regulamentar isso, nessa nacional já vai estar valendo a decisão tomada pelo CDT para essa nacional e para o próximo ano hípico, daqui para frente, onde cada árbitro vai ter a ferramenta de classificar o animal que, se eventualmente fosse o melhor animal da categoria, com esse artificialismo, ele vai cair em uma posição. Olha só! Então, se ele ia dar terceiro, ele vai dar quarto, se ele ia dar campeão, ele vai ser reservado e assim sucessivamente. E, infelizmente, o animal, com esse artificialismo, vamos dizer assim, ele não vai ter condição de subir no pódio da gameleira. E tudo isso é visando o bem-estar animal, né, Sá? Exatamente. A gente tem que pensar que nós temos uma raça que não é minha, não é dos criadores, não é da Associação do Machado. A raça é um patrimônio nacional reconhecido por lei. Sim. E a gente tem que começar a entender que o bem-estar animal é um caminho sem volta. Outro tema também é a cela, né? A gente sempre fala, a gente sempre mostra aqui no MMTV, vocês sempre falam do posicionamento correto da cela. A cela, muito adiantada, ela faz o quê? Ela trava as espadas do animal, que é uma parte do membro torácico e que ela tem que ser móvel. A articulação da espada e do braço é uma articulação muito importante no rendimento e no próprio gesto de marcha do animal. Na hora que você trava essa espada, a única saída do animal é encurtar a passada. Quando ele encurta a passada, pressionado pelo apresentador, ele tem que aumentar a frequência. Então daí a gente vem com a passada mais curta, a frequência mais alta e a reta pegada vem aí na sequência fazendo esse trio aí indesejado. E muito é por conta da colocação da cela errada. Você já altera todo o andamento do animal. Você altera e você perde em qualidade de rendimento, que é um item muito importante no nosso cavalo, porque nós não queremos um cavalo que canse rapidamente. E o animal que dá muita passada para percorrer uma pequena distância, ele vai cansar antes. Então a gente quer que ele dê menos passadas. Agora, Saaki, semana passada foi divulgado a escalação dos árbitros. Todo mundo naquela expectativa. Quem vai jogar marcha batida? Quem vai jogar marcha picada? Por que gera todo esse turbilhão de alvoroço? Isso é normal na raça. A raça orbita muito em volta dos eventos. Vários critérios são levados em conta para essa escalação. Um deles é diminuir ao máximo a repetibilidade. Evitar que o mesmo árbitro julgue anos seguidos os mesmos quesitos. Para a gente ter uma rotação natural, uma rotatividade natural, um rodízio natural nas visões do cavalo. E não deixar que poucos árbitros direcionem com uma visão. Embora a gente tenha um padrão da raça para regular, mas as visões são distintas. Nós somos seres humanos. Então um dos critérios é esse. Diminuir ao máximo a rotatividade. Aumentar a rotatividade, diminuir um pouco a repetibilidade. Lógico que vai ser levada em conta a atuação de cada um no ano hípico. Corrente aí, quem que está bem em cada quesito. Morfologia, marcha, profuncional, animais jovens, animais adultos. Então tudo isso é levado em consideração. E aí tem os critérios já estabelecidos há alguns anos para a nacional. Onde na morfologia em geral julgam duplas em consenso. Então essas duplas elas têm que ser afinadas. É, porque tem que ser... A morfologia é consenso, né? Pois é. No consenso, como é que ocorre? Os árbitros vão trocando ideia. Vão chegando num acordo em comum. Obviamente que em determinados momentos pode-se ter que um árbitro prefira um animal e o outro animal. Então, na verdade, sempre vai comentar fazendo um rodízio. Cada hora um comenta. Então na hora que você, que é a sua vez de comentar, você tem prioridade, caso haja alguma discordância, vamos dizer assim, em alguma dupla de animais. Você tem a prioridade de classificar da forma que você se sente mais confortável para comentar, para fazer aquele comentário. E na marcha é dissenso? Na marcha, tanto a batida como a picada. Já há alguns anos são cinco hábitos em dissenso. Esse dissenso é as notas, a melhor nota e a pior, no caso, de cada animal, ela é eliminada. E se faz uma média das três notas restantes. E assim chega o resultado. É, aí o resultado é dado com essa exclusão das notas melhores e piores de cada árbitro em cada animal e chegando à média, a melhor média. Quem comenta sempre vai ser o hábito que teve a melhor, vamos dizer assim, o melhor acerto em relação à média, em relação ao resultado final. Entendi. Vocês que estão dentro da pista, sentem uma pressão? É, olha, Malu, na verdade, o Magalaga Machador, nos últimos anos, ele vem numa crescente em termos de qualidade. E esse crescimento qualitativo, ele faz com que os animais se aproximem muito. Então, na verdade, a cada ano que passa, o julgamento se torna mais difícil. Essa é que é a verdade, tecnicamente. Então, o que acontece? O árbitro, ele não quer errar, né? O árbitro quer acertar. Então, naquele final ali, onde estão, vamos dizer, as sete, vamos falar das sete finalistas, ali, qualquer égua, qualquer cavalo finalista dos sete, ele é um potencial campeão. E isso começa a gerar uma expectativa, porque, por um lado, os árbitros querem um tempo para poder fazer a melhor avaliação possível, né? Para tentar acertar de melhor forma possível, da forma mais justa, vamos dizer assim, levando em conta todos os quesitos e a montada que ele teve em cada animal e tudo. Então, cada um dos cinco árbitros está ali tentando acertar ao máximo. E, ao mesmo tempo, o pessoal lá fora, que já está há duas horas assistindo, eles começam a ter uma expectativa que aquilo termine. Então, começa uma certa pressão, assim, para que finalize o concurso. Mas ele tem que ser finalizado no momento certo, com as melhores avaliações possíveis de cada árbitro. Ok. Muito obrigada, Saki. Todos nós estaremos aqui na Exposição Nacional, não é isso mesmo? Obrigado. Estamos juntos aí. A nacional é o maior evento do mundo, né? De uma raça só de equino. Não é à toa que estamos na qualidade que a gente está, né? Que bom. É com você, Fernanda. Obrigado. Obrigado.